E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do Sítio Santo Cecília Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa semana sobre horta Nesse vídeo eu vou mostrar toda a nossa horta e dar algumas dicas para vocês O tempo está mudando para chuva, espero que chova porque está precisando A terra está muito seca, a gente não tem irrigação, então a gente irriga na mangueira E eu aqui, essa horta pequena é a horta número 2, tem a horta grande para lá Lá é meu sogro Kiago e aqui sou eu Acabei de dar uma molhadinha, podia ter molhado um pouco mais, mas eu acho que vai chover Então vai molhar bem agora E está ventando, não sei se vai atrapalhar o áudio, espero que não Aqui eu plantei almeirão, vai até ali na frente, plantei ontem, está novinho ainda Aqui tem alface americana, aqui almeirão de novo, esse canteiro inteiro Lá no cantinho tem mais um pedacinho de alface americana e aqui é cebolinha A gente comprou muda de cebolinha porque a nossa cebolinha não estava muito bonita Então a gente experimentou comprar mudinha nova para ver se vai dar diferença Então a gente comprou a mudinha pronta, plantou até aqui Eu ia fechar esse canteiro até aqui com as mudinhas novas, com as mudinhas de lá da outra Mas se fosse algum fungo, algum problema que está na raiz, naquelas mudas de lá Eu fiquei com medo de trazer para cá e trazer o problema para cá Então aí eu terminei de plantar o canteiro com a muda da alface americana Está assim a nossa horta número 2 Agora lá eu vou mostrar a horta maior Aí pessoal, aqui é a nossa horta grande Olha como que está Aqui é a cebolinha que eu falei, não sei se é algum fungo Se é deficiência de nutrientes, se é a lagarta que ataca Então fica tudo requeimado assim a cebolinha Eu vou ir atrás da resposta e vou trazer a resposta aqui para vocês Se Deus quiser, nessa semana ainda, nessa nossa semana sobre horta E se você quer ter sua horta produtiva, ter sua horta lucrativa Você quer aprender a ganhar dinheiro com horta A montar sua horta em pequeno ou grande espaço Você quer ter a horta para você proporcionar uma alimentação saudável para você e toda a sua família Ou se você quer ter uma horta para ganhar dinheiro com horta Você gosta de trabalhar com hortaliça e quer tirar o sustento da sua família através da horta Do cultivo de hortaliças Existe o Guia Prático Minha Horta Lucrativa O maior acervo sobre horta orgânica do Brasil E ele vai te ensinar tudo sobre horta A hora certa de plantar cada tipo de verdura A maneira correta de plantar O manejo até você produzir Você vai aprender também como colher, como vender 20 ideias de lucro rápido para você ganhar dinheiro rapidamente com hortaliças Então você vai aprender tudo que abrange a questão da horticultura e ainda orgânico Então você vai aprender tudo O passo a passo do início ao fim Desde o preparo de solo, o prantio, o manejo até a colheita, a venda Como eu já falei, o maior acervo de horta orgânica do Brasil E se você então tiver interesse de estar adquirindo esse guia prático Eu vou deixar o link aqui na descrição Então não perca tempo Se você tem o sonho de ter sua horta lucrativa, de ter sua horta produtiva Está enfrentando dificuldades e não consegue solucionar Ou se você tem vontade de ter a sua horta Mas falta tomar decisão, falta o conhecimento para dar início ao seu projeto Essa é a oportunidade de você estar realizando o seu sonho Não deixa para depois não Aproveita agora, o link na descrição A sua chance de realizar o seu sonho De conseguir o que você deseja Então vamos dar continuidade aqui Mostrando a nossa horta Aqui a gente tem alface americana E aqui a gente tem alface crespa Esses dias aqui veio bem calor E teve ataque de mosca branca e vaquinha Aquele que o pessoal chama de brasileirinho E eu vou estar trazendo a solução para esses problemas nessa semana Então vocês fiquem atentos Eu sei que às vezes o vídeo pode ser muita informação ao mesmo tempo Mas se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para não perder esses vídeos Eu vou estar respondendo algumas dúvidas dos inscritos Vou atrás dessas dúvidas aí Que é dúvida minha Para usar aqui na nossa horta Controle de mosca branca Controle de vaquinha Os problemas que a gente tem enfrentado A questão da cebolinha Então eu vou trazer essas respostas nos vídeos dessa semana ainda Então durante uma semana, vídeo todo dia A gente tem mais vídeos sobre horta aqui no canal também Então vale a pena ficar ligado Vale a pena ser inscrito, ativar o sininho das notificações aqui do canal Para você estar acompanhando esse trabalho Eu já fiz um vídeo também respondendo dúvidas de vários inscritos Então vale a pena você maratonar o canal aí E os nossos vídeos sobre horta Vou deixar tudo numa playlist para você ir acompanhando depois Então aqui ó Aquela alface lá Veio a muda que não era muito boa E não cresceu direito Essa daqui Já se desenvolveu melhor Tem em torno de 25 dias Essa alface aqui A colheita é de 45 a 60 dias Mais ou menos Então aqui ó Tá bonito Aqui tá a alface americana Como eu já falei para vocês Olha só Aqui mais alface americana Ali mais alface crespa Ali no canteiro de baixo tem almeirão Aqui também ó Aqui andou falhando umas mudas Por causa desses problemas Aqui tem mais um pedaço de alface americana Porque eu plantei a bandezinha aqui né E aí acabou o espaço Eu completei aqui Aqui tem mais cebolinha Cebolinha de cheiro Né Uns fala cheiro verde A gente chama de cebolinha Aqui tem couve Tá precisando dar uma desbrotada E a gente vai renovar Qual que é a ideia nossa para couve Também que eu vou mostrar aqui no canal Essa couve tá muito velha E tá muito tempo no mesmo espaço A gente até plantou Alguns pés novos aqui Ó Mas não tá se desenvolvendo legal não Então o que a gente quer fazer Meu pai vai comprar mudinha de outro lugar E a gente vai plantar em outro lugar E daí aqui a gente vai tirar E vai plantar as verduras normal aqui Não tá indo bem a verdura como tava indo Não sei se é de ficar plantando Muito tempo no mesmo local né Já teve pessoa que me perguntou Sobre rotação de culturas Eu fui atrás dessa resposta E eu vi que Pra couve Repolho Couve flor Brócolis Ele é importante Porque às vezes dá um fungo no solo Que você não consegue produzir mais Mas na questão da alface Almeirão Chicória Essas outras Tipos de hortaliça Não é tão importante assim Às vezes Só que pode acontecer De dar um problema Que você aí tem que fazer Um tratamento no solo Outra coisa que eu quero falar Que eu vou falar nessa semana Sobre horta É do preparo do solo Análise de solo O esterco que a gente deve usar Como fazer o prantio Se precisa aplicar calcário Eu vou atrás dessas respostas aí Que é dúvida nossa aqui também E passar pra vocês Vou atrás de agrônomo Vamos ver o que nós vamos Responder aí Mas eu quero deixar esclarecido Porque eu quero A gente quer melhorar a nossa produção Já é uma produção boa Tem época que sai melhor Tem época que não sai tão bem Mas já tem dado resultado Mas a gente quer melhorar ainda mais Aqui pessoal Eu usei esterco das cabras Ou da galinha Não lembro certo E nasceu muito mato Esse espaço aqui Eu ranquei hoje E é caruru E eu usei pra tratar dos porcos Aqui eu deixei pra mim tirar amanhã Já era pra ter tirado antes Porque vocês viram Estava judiano da verdura Aí eu tirei E usei pra alimentar os porcos O esterco das galinhas Como a gente parou de mexer com vaca E é difícil encontrar esterco de vaca Por aqui pra comprar Eu tava usando o esterco da galinha Aqui tem um canteiro Que eu preparei pra vocês verem Com o esterco da galinha Então eu tô usando o esterco das galinhas E o repolho Conforme vai colhendo Que é repolho E meu pai já colheu vários aqui As folhas que sobram Eu forneço pras galinhas E pros porcos também Mas o repolho eu gosto de dar Principalmente pras galinhas Porque as galinhas gostam bastante E aí o caruru Que eu arrancar desse escanteiro aqui Aí vai pra alimentação dos porcos Então a gente tenta fazer uma coisa que Uma atividade ajuda a outra A criação de galinha contribui pra horta E a horta contribui pra criação de galinha Então é meio que se completa Então aqui tá em mais repolho Não ficou tão grande Porque o repolho ele também Ele sai melhor no inverno Aqui a gente usa só o sombrite E tem dado resultado bom Não é igual uma estufa Mas na época do calor Não fica tão quente aqui dentro Tem um amigo nosso que tem estufa Eu quero ver se eu mostro O prantio dele pra vocês verem É bem maior que esse nosso E eu vou pedir pra ele Se ele deixa eu gravar lá Se Deus quiser vai sair Nessa semana de sobre horta Aqui também No canal E lá teve uma época Que deu problema Naquela onda de calor Calor exagerado E não conseguiu produzir direito Na estufa Porque ficava muito quente E aqui graças a Deus Corre o ar né Só que passou dois rudimunhas Aqui numa diferença De um mês mais ou menos E arrancou o sombrite Rasgou bastante Daqui a uns tempos Vai ter que comprar outro E trocar Mas tem funcionado bem É uma estrutura Que não teve um custo Tão grande pra gente montar E que funcionou bem Tem funcionado bem Tem época que produz melhor Tem época que Não fica tão bonito Mas a gente tem conseguido Produzir o ano inteiro Desde o inverno Até o verão Aqui era a rúcula Que meu pai Já colheu Já vendeu Ficou só uns pezinhos Menor Ali tem um canteiro Pronto pro prantio Ali tem um restinho De muda de alface americana Que ficou Meu pai vai trazer Eu vou fazer o prantio De beterraba Pra ensinar pra vocês Também Nessa semana vai sair Que uma inscrita Aqui do canal Pediu Pra responder Como que planta Beterraba Eu vou estar respondendo E aqui tem outro Pedaço pra fazer também Eu acho que eu vou Fazer o prantio De beterraba aqui Porque a terra Tá mais fofinha Até tá inchada ali Que eu Ontem eu queria pescar Umas tilapinhas No nosso açude E sempre que a gente Vai fazer os canteiros Sai bastante minhoca Só que como faz tempo Que não chove Eu fiz aquele canteiro lá Dali Até lá E fiz aquele pedaço lá E não achei Nenhuma minhoca Aí eu tentei Cavucar aqui E também não tinha minhoca Então aqui vou estar preparando Aqui a terra Tá mais fofinha Pra ver esse canteiro aqui Tem um vídeo No canal Ensinando Como que eu fiz Misturei o esterco Tudo certinho E aqui o ideal Eu acho que seria Trazer o esterco de vaca Tá sempre usando o esterco de galinha Não pode colocar demais Então essa é a nossa horta E eu vou mostrar pra fora Pra vocês verem também Que ali a gente tá tentando Produzir sem o sombrite Eu vou mostrar pra vocês lá Aí pessoal Aqui eu fiz o prantio de repolho Peguei lá daquele canto E vim até aqui Eu molhei ele E apesar do calor Ele tá verdinho Tá vivinho A chuva Que parecia que ia vir Parece que tá indo embora Não sei se vai chover Daqui a pouco Eu vou acabar tendo que molhar Aqui ainda Olha as pimentas Parece que tão murcha Do calor Então aqui Prantei aqui 70 Pés de repolho Agora eu tenho que Completar Não sei se a mudinha aqui tem Vai dar pra completar lá O giló Mandou sair no outro Gilózinho Mas a A vaquinha estragou de novo A gente tem que ficar Bem atento E aqui tá com bastante Pimenta Eu não sei Que pimenta que é essa Se é a deda de moço Qual é que é Aqui tem uns pés de quiabo Também Olha só Aqui tem as Birinjela Olha lá O que a vaquinha faz Ela arroi tudo O giló Elas come a folha Da birinjela Ela estraga os frutos Aí birinjela É menos do que o giló Porque ela vende menos O giló vende bastante Ali o quiabo Tem ali na frente Tem o prantio de quiabo Vou ir lá mostrar pra vocês Beirando a cerca Meu pai plantou feijão Essas feijão de vagem Pra sair Mas tá nascendo ainda Conforme for produzindo Eu vou mostrar pra vocês também Aqui saiu uns ilózinho Mas o bichinho estragou também Olha o dano que eles provocam E ali tem vários pés de quiabo Que nasceu sozinho Salteado aí pro meio Mas aqui é o lugar Que meu pai plantou Eu falei que ele plantou perto Porque tá fechado Vai dar trabalho Quando tiver que catar Aí ali já é a outra horta Que eu mostrei primeiro Esse lugar é um lugar Que eu quero arrumar pra A minha ideia era fazer baia aqui Mas a minha ideia agora É transformar ele num incubatório Lugar pra pôr os ovos pra chocar E pôr os pintinhos Ali eu tampo com a lona Quando tiver muito calor Eu abaixo Deixo correr ar Quando tiver frio Eu fecho São ideias pra ir trabalhando Então aqui é o lado de fora da horta E ali é a horta Grande Lá em cima é pomar Aí tá caindo os pinos de chuva Deus abençoe que molha a terra Então esse foi o nosso vídeo de hoje Só pra confirmar Se você realmente tem interesse em ganhar dinheiro com horta Em aprender a fazer a sua horta E ter uma horta produtiva e lucrativa Guia prático Minha horta lucrativa É a solução pra você resolver seus problemas E realizar os seus sonhos O link tá na descrição Acompanhe a gente aí nessa semana sobre horta Vai ter muito vídeo bom Se ainda não se inscreveu no canal Mais uma vez peço pra se inscrever Deixar o joinha E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo